Férias, a Globo é a melhor viagem. Em janeiro, superproduções do cinema, todo sábado em Supercine. E o vento levou Clark Gable e Vivian Leigh no filme de maior sucesso da história do cinema. Ben Yur, vencedor de 11 Oscars. De Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão, com Marlon Brando e Al Patino. Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. A noviça rebelde, Julie Andrews, num musical inesquecível. Kurt Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis, num filme de Stanley Kubrick, Spartacus. De David Lin, a filha de Ryan e Doutor Divago, com Omar Sharif e Johnny Christie. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cleópatra. Mary Poppins, um clássico dos estúdios de Walt Disney. Robert Taylor, Deborah Carr, Kovades. Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Brunson. E de Steven Spielberg, ET, o extraterrestre. Supercine, em janeiro, mais cedo, nove e meia da noite. Globo e você, tudo a ver. Férias, a Globo, é a melhor viagem. Glock Cable, Vivian Lee, Olivia de Heavenland. E o vento levou. Escalete, me perca. A história de amor que fascina milhões de pessoas em todo o mundo. Já vai sentir em fome novamente. E o vento levou. O maior sucesso da história do cinema. Uma superprodução vencedora de nove Oscars. Em Supercine. Hoje, depois do último capítulo de O Dono do Mundo. Globo e você, tudo a ver. A noviça rebelde. Julie Andrews, Christopher Cromer. E a emocionante história da família Contrat. Você trouxe a música que volta a esta casa. Do a dia, assim, primeiro a dia. Doei as boas, tudo a ver. A noviça rebelde. Uma superprodução vencedora de cinco Oscars. Neste sábado, em Supercine. Globo e você, tudo a ver. Rússia, início do século. No meio de uma revolução, ele encontrou o grande amor de sua vida. Já que nossos dias estão cantados, Yuri. Sim. É melhor desfrutá-los. Yuri Christie, Omar Sharif. Doutor Givago. Um filme de David Lean. Vencedor de cinco Oscars. Neste sábado, em Supercine. Globo e você, tudo a ver. Neste sábado, Supercine apresenta... Govades. O mundo é meu. E posso destruir. A loucura de Nero. A decadência do Império Romano. A paixão de um general por uma jovem cristã. Pegue Liz e deixe Roma o mais rápido possível. Pelo menos será poupado ao horror final de Nero. No clássico do cinema. Govades. Neste sábado, em Supercine. Globo e você, tudo a ver. Neste sábado, Cleófadra. César, o mais rápido possível deve colocar-me sozinha no trono do Egito. Poderosa, sedutora, ela conquistou todos os homens que desejou. Jamais poderei estar mais longe de você. Do que isso. E teve o Império Romano a seus pés. Cleófadra, Elizabeth Taylor e Richard Burton. Num grande sucesso no cinema. Neste sábado, em Supercine. Globo e você, tudo a ver. Cinema 92. Sua tela é a maior diversão. Mississippi em Chamas. Filme inédito em Supercine. Jim Hackman, William Dafoe. Dois agentes do FBI enfrentando o ódio e o preconceito de uma cidade. Vai começar uma guerra. Desgraçado. Já era uma guerra antes de chegar. Mississippi em Chamas. Um grande sucesso do cinema. Abrindo a temporada 92 de Supercine. Dia 11 de abril. Oferecimento prosdóximo. A qualidade que a vida merece. Eles não tinham nada em comum. Até pintar uma paixão. Assinto. Pode apostar. Mas aí surgiu um problema. Eu sou estéril. E decidiram arranjar um filho de qualquer jeito. Ele é lindo. É, é muito bonito. Acho que peguei o melhor. Nicholas Cage. Eu vou levar essas fraldas e todo o dinheiro que tiver aí. Harley Hunter. Aguenta aí, Nathan. Vamos cortar caminho. Arizona Nunca Mais. Comédia e muita ação. Este sábado, em Supercine. Oferecimento prosdóximo. Os refrigeradores de menor consumo. Richard Curl. Um tira corrupto. Sensual. Violento. Andy Garcia. O responsável por uma investigação dentro da polícia. A maioria dos colegas nos anteco. Dois homens se transformando em inimigos mortais. Justiça Cega. Um grande sucesso do cinema. Neste sábado, em Supercine. Ele vinha de dois casamentos fracassados. Quer vender tudo e se mudar para o Kuwait? Porque as mulheres não podem votar. E são açoitadas. Mas, num assalto, conheceu uma mulher especial. Esse cheiro no seu cabelo, essa... Essa coisa que eu não tenho feito demais. É uma beca lá, a boca. Uma nova e irresistível paixão. Vamos viver juntos. Viver juntos? Nem sei se vamos nos ver de novo. Ensina-me a querer. Comédia com Michael Caine e Sally Field. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento pros Dóximo. Os refrigeradores de menor consumo de energia. Não! Um policial morto durante uma missão. Por que não matou a pessoa que tirou no meu par? Um comando especial tentando fazer justiça a qualquer preço. E eu não vou parar enquanto não colocar esse cara no chile do carro. No cumprimento do TV, um filme inédito. Hoje, em Supercine. Quer ver como é que um homem mau de verdade faz o seu negócio? Uma famosa psiquiatra em busca de uma vida mais excitante. Eu não vou pagar a você. Sua vagabunda, maluca. Me pague o que me deve. Mergulhando numa experiência fascinante e perigosa. Eu estou sendo seguido. Se mexer, estou com a sua cabeça. De David Mamet. Jogo de Emoções. Um grande sucesso do cinema com Joe Mantenha. Neste sábado, em Supercine. Eles são jovens, ricos, curtem a vida alucinadamente. Você pensa em mim o tempo todo. Até que pinta uma paixão, podendo destruir uma grande amizade. Eu vou entrar pelos fundos e tomar as leves de volta quando você menos esperar. Abaixo de Zero, um filme inédito com Andrew McCarthy, Robert Downey Jr. e James Sfeather. Neste sábado, em Supercine. Saigon, império da violência. Saigon, império da violência. Saigon, império da violência. William Dafoe, Gregory Hines. Agentes americanos investigando uma série de assassinatos numa cidade dominada pelo medo. Todas as vítimas tinham entre 17 e 22 anos. E todas com bebês de pais americais. Abaixo! Saigon, império da violência. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento, refrigeradores para o próximo gastam menos que uma lâmpada de 600 horas. Eu quero é matar os dois. Eles estavam sendo traídos e resolveram fingir que tinha um caso. Isso é uma loucura, nós não fizemos nada. Mas eles acham que sim. Até descobrirem que estavam perdidamente apaixonados. Está preparada para mudar toda a sua vida e dos que estão perto de você por causa de um professor de dança? Se encontrar minha mulher de novo, eu te mato. Um toque de infidelidade. Com Isabela Rossellini, Ted Danson e Shawn Young. Hoje, em Supercine. Oferecimento, refrigeradores para o próximo gastam menos que uma lâmpada de 600 horas. Ele não consegue resistir às tentações da carne. Oi, o que? O que? O que? Vai me desarrumar. Ah, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E é o terror dos maridos. Tá dançando com ela e com a minha esposa e a esposa dele? Quantas vezes você transou com ela? Eu vou te matar, hein? Um Conquistador em Apuros. Filme inédito com Robin Williams e Tim Robbins. Neste sábado em... Misteriosa, envolvente, sedutora. Ela me dá arrepios. Uma mulher marcada por uma incrível maldição. Acho que deve ir embora. Se achasse padre, eu nunca poderia ter entrado aqui. Oh, oh. Oh, oh. Não pode matar o que já está morto. Você quer apostar? O Beijo Mortal. Um filme inédito. Neste sábado em Supercine. Na Semana da Criança. Uma das coisas em mim. Uma luz, uma certa magia. A rainha dos baixinhos. Enfrentando uma poderosa força do mal. Eu ouço. Eu sou cara, sua imagina. Você vai acabar caindo em minhas armadinhas. Super Xuxa contra Baixa Astral. Alta Astral, tudo é lindo. Alta Astral, vivo, dormindo. Um filme inédito. Agitando a campanha Criança Esperança. Neste sábado em Supercine. Francis Ford Coppola apresenta Barfly, condenados pelo vício. Qualquer um pode ser sóbrio. É preciso talento para ser um bêbado. Autólatras e solitários. Eles vivem em busca do prazer. Eu sei a música de bar mais chique que já vi. A todos os meus amores. A obra de Charles Pukowski. Barfly, condenados pelo vício. Com Mickey Rourke e Faye Dunaway. Um filme inédito. Neste sábado em Supercine. Oferecimento Smirnoff. A felicidade é no estado de Smirnoff. O que aconteceu aos nossos pais foi culpa de mim. Do best-seller de Daniela Steele. Calendoscópio. Um filme inédito com Jacqueline Smith. Harry King, Bruce Abbott e Cláudia Christian. Uma série de crimes violentos. Vou transar com você. É bifagado. Um maníaco colecionando vítimas. Espalhando terror. Ninguém está realmente seguro. E você sabe disso? Olhos Assassinos. Filme inédito. Neste sábado em Supercine. Globo e você. Um fim de ano com tudo a ver. Eu adoraria trançar com você. Jack Nicholson. Um homem diabolicamente sedutor. Quem é você? Quem você quiser que eu seja? Envolvendo três amigas numa aventura infernal. Jack, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon. As bruxas de Eastwick. Um grande sucesso do cinema. Neste sábado em Supercine Especial. Oferecimento Old Date. Beba com prazer. Sirva com orgulho. Globo e você. Um fim de ano com tudo a ver. Ligações Perigosas. Eu sempre soube que nasci para dominar o seu sexo. Frios. Sensuais. Envolventes. Como posso estar feliz sem você? Eu preciso tê-lo, então morrerei. Eles dominaram a arte da sedução na França do século XVIII. Glenn Close. John Malkovich. Michelle Pfeiffer. Um grande sucesso do cinema. Ligações Perigosas. Um filme vencedor de três Oscars. Dia 19. Oferecimento Bona. Boníssima. 1917. Explode a Revolução Russa. O que é que você faz? Eu escrevo. Escrevia. Um jornalista americano vivendo uma intensa paixão. Testemunhando um dos grandes acontecimentos do nosso século. É uma guerra, Ema. E nós temos que lutá-la como se luta uma guerra. Warren Beatty. Diane Keaton. Jack Nicholson. Reds. Uma superprodução vencedora de três Oscars. Neste sábado, em Supercine. Espera.